A senhora Rodrigues tem a palavra. Irei aguardar que o Sr. Comissário coloque os fontes, porque suponho que não fale português. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Das prioridades e dos objetivos na luta contra o tráfico de seres humanos, gostaria de ver respondidas três perguntas fundamentais. Que instrumentos estão a ser utilizados para detectar as vítimas de tráfico? Existem dados reais sobre o número de vítimas? Com o fluxo de migrantes na Europa, como se tem desenvolvido a prevenção? Como têm protegido crianças e mulheres, que são os alvos principais dos traficantes? Mas quantos traficantes foram detidos na União? Temos nós esses dados? Esta falta de informação soa de facto a pouco, a muito pouco. Repare que há cerca de 10 mil crianças migrantes desaparecidas em solo europeu. Muitas delas terão sido vítimas de tráfico, o que mostra claramente uma falta de coordenação, de cooperação e uma incoerência política quanto aos resultados. O que é mais trágico, nem é a nossa incapacidade de criar medidas eficazes. É que neste momento, entre os quais 21 milhões de crianças traficadas em todo o mundo, muitas estarão a trabalhar ou a serem vítimas de exploração sexual. A maior parte delas ainda tem fé em nós. Muito obrigada.